Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje tá super legal porque eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essa personalização super legal, colorida e bem personalizada da Patrulha Canina, então assiste esse vídeo até o final pra não perder nenhuma dica, curte e se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos, tá? Então bora lá gente, vou começar aqui o Heitor separando as cores de vinil, de adesivo, colocando na nossa esteira pra recortar, então aqui ele faz a cor do vinil, cada cor referente a cada parte do corpo, cada parte ali da logo do desenho, tá? Nesse desenho da Patrulha Canina tem muito amarelo, tem azul, então ele começou aqui recortando a parte amarela, tá? Ali ele já tinha feito a parte branca, que foi a parte do escudo, né? Que não é só branco, teve esse azul também e aí depois que ele recorta na máquina, ele vai tirando o excesso, as cores que tem, ó, aqui a gente vai usar um João azul e um ossinho azul também, tá? E aqui ele sobrepôs dentro desse ossinho o vinil branco, tá? Que ele já tinha recortado, então vocês vão entendendo de acordo com o que a gente vai sobrepondo aí as cores. Aqui nesse azul, ele foi tirando a parte azul do meio do escudo e foi colocando branco pra sobressair, tá? Então, ele foi pegando aí o João azul, o Marcos e o Dois Anos, pra ficar com a bordinha amarela, ele recortou duas vezes, ele recortou o João amarelo, né? Todo fechadinho e depois recortou a letra normal do João e vai colocar em cima, ele vai sobrepor nesse amarelo pra dar aquele efeito de borda nas letras que a gente quer pra esse arranjo. Ali o escudo já tava feito, o escudo ele foi feito com vinil azul e com vinil branco, então a gente vai selecionando na máquina o que a gente quer pra cada vinil. A gente posiciona o vinil na esteira e vai selecionando na máquina o que vai ser recortado ali naquela parte do vinil. Vocês viram aí, ó, que ele colocou a patinha, né, de um cachorrinho na letra A, fazendo esse mesmo trabalho de sobreposição que eu falo pra vocês. E aqui, gente, é só ir montando mesmo cada coisa de acordo com a logo referente ao tema, ao personagem que o cliente escolher pra vocês. Gente, parte da personalização é basicamente isso, né, a ideia. Claro que eu acelerei pra vocês porque é muito longo pra gravar tudo, mas é mais ou menos uma ideia porque eu sempre pergunto como que a gente faz pra deixar a personalização colorida, bem personalizada. Então é essa técnica de sobrepondo os cortes, tá? Faz um corte amarelo, um corte azul e vai sobrepondo. Agora a gente vai passar pro arranjo. E vamos aqui pro nosso arranjo. Gente, lembrando que quem quiser se aprofundar nesse mundo dos balões, quiser ter certificado na área também, o link do nosso curso completo tá aqui na descrição do vídeo. E lá tem todos os conteúdos passo a passo, completo, principalmente de personalização. Aqui no YouTube eu não mostro tanto pra vocês, tanto essa parte de personalização, porque é mais o Heitor que faz. Então lá no curso ele fez um conteúdo incrível pra você que quer aprender a fazer essas personalizações coloridas, tá? Então bora passar aqui pro nosso arranjo. Eu já tinha feito a base também nessas cores de azul e amarelo. E nesse balão bolha, eu acho que eu nunca tinha mostrado pra vocês, ele vai com mini bolinhas dentro, junto com o balão principal, que é um balão de 11 polegadas. Então eu coloco aqui, ó, três bolinhas mini, bem pequenininhas. Não é aquelas que eu faço grande ou média. Ela fica minúscula mesmo. Eu dou assim, meia inflada. E depois eu venho aqui dando uma esticada no balão principal, que ia ser vermelho. Justamente por conta que a logo da Patrulha Canina tem essa sobreposição aí de cores. E o vermelho é a cor principal que tem na logo. Então eu usei como fundo esse balão vermelho de 11 polegadas, ó. Então tá aí as minhas três mini bolinhas, tá? Usei balões de cinco e balões de sete pra fazer elas. Colocadas essas três bolinhas, agora a gente vai pra parte do balão principal, que é esse balão de 11 polegadas, tá? E vocês vão ver que a gente precisa ter uma técnicazinha pra que elas fiquem exatamente no lugar que a gente quer. Que é na parte da frente ali, distribuída. Não precisa ser nada muito padronizado, ela pode ficar meio aleatória, tá? E aqui eu comecei a inflar, mas a gente precisa inflar primeiro o balão bolha. Justamente pra ficar essa distância das bolinhas do balão principal, tá? Então eu comecei a inflar o balão bolha. Depois que ele tá ali inflado num tamanho suficiente, a gente vem inflando o balão de 11 polegadas pra preencher esse meio do balão. E vocês podem ver que eu já jogo as bolinhas pra parte da minha frente, né? E a gente tem que ter esse cuidado de não inflar as bolinhas muito também, porque vai acabar acontecendo isso, tá, gente? Elas vão jogar o balão um pouquinho pra trás. Então por isso que é melhor vocês deixarem elas bem centralizadas ali no seu balão e batendo e girando, que elas vão caindo e fica presa mesmo. Elas ficam bem presinhas na parte que você quer. E era exatamente isso que eu queria, tá, gente? Podia ficar assim, ó, bem no meiozinho, não tinha problema. Então, ó, ela fica bem assim aleatória. E pra mim tá ótimo, porque essa é a ideia do arranjo mesmo. É um arranjo infantil, então é pra ficar bem lúdico ali pra criança. Eu acho esse arranjo maravilhoso. Essa questão das bolinhas às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas fica lindo no final. Pra quem não tem tanta prática, né, gente? Mas praticando tudo fica muito fácil. Então fiz isso, dei o nó no balão bolha e no balão látex e já venho encaixando aí na minha base, tá? Pra que ele fique bem presinho também, não fique mexendo muito. E olha aí as bolinhas paradinhas onde a gente queria. Agora, a gente vem pra parte da desconstrução, que também é algo que é todo o charme desse balão aqui. E eu venho colocando um balão com confete azul aí na lateral, tá? Um balão transparente que já tava com confete. Eu não gravei essa parte pra vocês porque eu já gravei muito esse tipo de técnica pra vocês aqui no canal. Então, pra quem assiste o canal há muito tempo, comenta aqui desde quando que você assiste o canal que eu quero saber, viu? Vou responder todo mundo. Pra quem acompanha o canal, desde o comecinho sabe já essa técnica que eu uso. Eu uso garrafa pet pra fazer também esse trabalho. Então, eu gosto muito de usar essa técnica. E quem acompanha já sabe. Por isso que em alguns vídeos eu não faço essa parte porque demora um pouquinho também. Então, o vídeo fica muito longo. E aqui também, nessa parte da desconstrução, gente, a gente usa não só os balões com confete, como também os balões lisos, tá? Então, aqui eu optei por usar um azul e um vermelho juntamente com outro de confete que eu já tinha feito, né? Nessa parte da desconstrução aqui, desse arranjo, desse modelo especificamente, vão dois balões com confete. E aí, ó, eu uso a mesma paleta que eu usei em cima, que eu usei, eu vou usar na parte de baixo. Só o que não vai entrar aqui vai ser o amarelo, né? Esse arranjo eu já fiz várias outras vezes. Então, já tem o modelo pronto no nosso Instagram, no nosso catálogo. E o que que acontece, gente? Os clientes vão lá, pegam a nossa própria foto e a gente só refaz trocando o nome, tá? E aí, é isso que eu fiz. A cliente me enviou esse modelo e aí a gente refaz com o nome do aniversariante, tá? E aí, vocês estão vendo também que as bolinhas que eu uso, os tamanhos dos balões que vão ali, nessa parte da frente desse arranjo, eles são bem pequenos também. Eu dou meia e inflada. Eu não chego nem a dar uma inflada inteira nesses balões da frente, tá? Então, gente, lá no curso também tem tudo isso. Tem os tamanhos exatos das polegadas de cada balão. Pra quem realmente quer e se interessa muito em começar a trabalhar nessa área, eu indico muito pra vocês. Porque além do curso, você tem o suporte ali. Você tem a mentoria no nosso WhatsApp pra qualquer dúvida. Participa do nosso grupo de alunas também, onde vocês conseguem dividir experiências. Então, eu indico muito, tá? Bom, gente, aqui vocês viram que eu prendi, né? O nosso cluster. Aqui na parte da frente, com o próprio 260, que a gente prende o nosso balão bolha. Eu venho colocando o cluster aqui no meio. E depois eu também venho colocando o outro clusterzinho no canto. Também puxando esse 260 que a gente usou pra amarrar o balão bolha, tá? E é dessa forma que a gente coloca esses clusters bem presinhos aí. E por isso a importância da gente ter uma base bem estruturada, bem presinha. Porque a gente fica puxando o balão toda hora. fica ajeitando e coloca uma coisa no lugar e tira do lugar. Então, pra que isso não interfira na nossa estrutura, a gente precisa começar sempre certo. E olha só como já vai ficando lindo, gente. Vocês sabem que ainda tem um truquezinho, né? Que eu uso silicone spray, passo aí pra dar um brilho nesse balão. Fica ainda mais lindo e dura muito, gente. Fica maravilhoso. E, claro, agora a gente vai pra nossa personalização. que foi aí o que eu mostrei pra vocês no início do vídeo, tá? Aqui a personalização, ela já tava aí 90% concluída. O restante a gente só consegue concluir depois que ela já tá no balão. Porque a gente também vai fazer um trabalho de sobreposição. Colocar uma coisinha em cada canto, no seu devido lugar. E a gente começa por essa parte do escudo da Patrulha Canina. Ele é um escudo vermelho. Então, por isso que a gente fez somente a borda do escudo. Porque a gente usa o fundo vermelho. Então, ele já dá esse efeito, né? Da própria logo com o balão. E aí, a gente acaba usando menos vinil, menos adesivo. Gente, tem uma coisa bem difícil nessa parte de personalização. Que é quando a gente usa um adesivo muito grande. Ele acaba que ele não se adequa ao balão da forma correta. Eu fiz uma coisinha errada também aí, né? Eu coloquei um transfer menor do que eu deveria. E ele ficou completamente torto, amassado. E aí, eu preciso vir dando um acabamento com a tesoura. Eu venho cortando esse adesivo. E venho moldando ele da forma correta, tá? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Mas eu sempre passo aqui quando eu preciso fazer uma personalização grande. Ele fica amassado. Ele não fica bem certinho no balão. E aí, eu preciso vir dando alguns cortes pra que ele fique bem sentadinho. E não fique com esse ar, com essas bolhas. Com esses amassados. É um trabalhozinho que dá. Mas no fim, dá tudo certo. Parece que vai dar errado. Mas eu confesso pra vocês. Eu juro pra vocês que dá certo, tá? E aí, ó, vocês já podem ver que já ficou aí, né? Praticamente 80%, né? Não fica 100% por conta que é um balão grande. É muito adesivo. Tem um adesivo sobreposto ao outro. Mas já fica aí maravilhoso. Eu vou colocar o restante dos adesivos e vocês vão ver como que fica lindo, gente. Aí, aqui também foi o João, né? Que é o nome principal. Que a gente também fez o trabalho de sobreposição com azul e com amarelo. Eu venho também apertando bastante. Quando é muito adesivo, que vai um em cima do outro, eu sempre tenho dificuldade pra tirar no vinil. E o Heitor já tem mais prática nessa parte. E aí, ó, ele já vai tirando. E vai... Mesmo ele também tem dificuldade. Depois, gente, de muita luta, a gente conseguiu tirar o João. Aí, o João tá sobreposto no amarelo, né? Então, o vinil acaba ficando mais grosso também. Não fica uma personalização tão delicada. Essas bordinhas a gente consegue fazer com canetinha, posca também. Mas eu prefiro fazer com adesivo porque eu não tenho muita habilidade com essa questão da escrita e da caneta, tá? E aqui também a gente colocou o João, né? E o Marcos embaixo. E a idade foi no ossinho, gente. Olha como fica lindo. Fica super a cara do tema. Fica melhor do que a gente só escrever numa letra preta ali. nada a ver com o tema. Então, isso aqui é muito legal e faz toda a diferença pro cliente. Gente, olha só o resultado do nosso arranjo de patrulha canina. Como vocês viram aí, né? Eu foquei um pouco também nessa parte da personalização, que é algo que vocês sempre, sempre, sempre perguntam. E também nesse detalhe aqui das bolinhas, tá? Não tem tanto mistério, né? O que é mais difícil é a gente conseguir posicionar elas bem assim na frente. Mas esse aqui ficou bem legal. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo.